Só tá faltando a gente descolar alguém pra se vestir de Papai Noel. Vesídeo! A Papai Mocotó aqui! Ai, você sabe o que é, Mocotó? É que você é tão jovem, tão bonito, forte... Calão! É, esse papel de bebê, um jeito de Antônio Bandeiras, né? É, que não ia ficar bem, né? Assim, com uma barrigona, uma barba branca, né? Não, não, não. Ok, ok, minhas meninas. Vocês estão cobertas de razão. Realmente, eu não posso fazer esse papel. Mas então, quem será o nosso Papai Noel? Oi, pessoal, tudo bem? Nabucco, você fica ótimo de vermelho, cara. Eu prefiro o azul. Gente, a gente chama Nabucco. Nabucão, deixa nosso camarada. Ô, o quê? Eu, coronel Nabucodonosor Pereira, não tenho jeito pra essas coisas. De jeito nenhum. Não, não, não. Você é novo churro, Papai Noel. O que é isso? O papel no saco de presente pra Papai Noel. O que você vai fazer? O que é isso? Nabucco Noel. O saco dos recicláveis. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Tabucão? Segura esse saco aqui e coloca nas costas. Libra, boa! Vamos com isso? Vamos com isso,âu. Agora faz assim, ó. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. O jogo está ótimo. O Paulista, o que você pôs nesse saco, hein? Ah, papel, garrafa, lata. Pois é. E quando vier um saco de presente, eu vou fazer feio. Não, não, eu tô fora. Vocês têm que arrumar outro Papai Noel, tá? Pega, 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 tá? Uh, ó. Parece tal que a vaga de Papai Noel dá vaga ainda, né, irmão? É. Agora é só se caísse alguém do céu. Um fax pra Espanha, Fabinho. É, é pro meu pai, sabe, Joana? É que eu queria tanto que ele viesse passar o Natal aqui com a gente. Eu sei que vai ser meio difícil pra ele, mas é que o velho deu a ideia de eu escrever uma carta pra ele. Ah, tá. Já entendi, já entendi. Tudo bem. Pode passar o fax, mas olha, assim que chegar a conta eu vou te cobrar o telefonema, combinado? Não, claro. Sabe o que é que o fax lá de casa tá quebrado? Eu queria tanto tentar, sabe, Joana? Eu entendo. Sabe, Fabinho, esse vai ser o primeiro Natal que eu vou ficar sem o meu pai. Desde que a minha mãe morreu, eu sempre passava o Natal só com ele. Além do mais era aniversário dele e aí a gente... Gente, Hoje seria o aniversário do meu pai e eu nem tinha lembrado. É, parabéns. É, você sabe o que eu quero dizer, né? Não, não. Tudo bem, Fabinho. Obrigada pela força, mas... Meu Deus, meu pai. Como é que eu pude esquecer? Ai, eu entendo muito bem de falta de pai, Joana. É. Só que eu não entendo, sabe? Poxa, nessa época a gente sempre ia viajar e sempre comemorava as três datas. O aniversário dele, o Natal e o Ano Novo. Só que agora... Ah, não fica assim não, Joana. Você perdeu um pai, mas ganhou uma família. Sério, vai todo mundo passar o Natal aqui junto na Malhação. Oh, Fabinho. Obrigada. Olha, pode deixar essa carta aqui que eu passo fax, ó. Por minha conta, tá? Poxa, obrigadão, Joana. Valeu, hein? Tá. Vamos, garoto, vamos, vamos, vamos! Tá bom! Ah, volta! Ah, passa, passa, passa. Peraí, peraí, cara. Vai lá, bora, 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 bora. Bora daqui, bora daqui. Ah, o que foi? Aqui, moleque. Olha só. O que o mocotózinho achou, mãe? Aí. Onde é que tu achou isso, mocotó? Ah, aliás, estranho, mãe. O que é isso? Vai, não sei. Opa! O que será que você tá fazendo aqui dentro? Caramba! Calma lá, já saquei. Já sei de quem é essa roupa aí. Vai, de quem?